Olá amigos de Timon, estou aqui com o meu amigo Jaconias, nosso vereador Juarez, num evento aqui do PSC em São Luís, onde recebemos o governador do Rio, vários deputados federais e senadores, onde estou oficialmente tomando posse na direção estadual do PSC. E é com muito orgulho, Jaconias, que recebo você nesse partido, estamos entrando juntos, para mudar a história do PSC no Maranhão. E tenho certeza que essa mudança do PSC passa por Timon. Timon necessita de novas lideranças, de uma nova história, e aqui em Jaconias, já de antemão, empenho aqui todo o meu prestígio hoje, no governo federal, como deputado federal, como liderança política no Estado e fora do Brasil, o apoio incondicional à sua pré-candidatura à cidade de Timon. Como você também, Juarez, muito importante nesse projeto, e vamos estar em Timon, conversando com Jaconias e com Juarez, sobre a política de Timon, que tanto precisa dessa mudança de página.